Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como conectar o celular na TV Box MXQ Pro 4K 5G Ou seja, espelhar a tela, então, bora lá? Então galera, primeiro de tudo tem que estar conectado na mesma rede Wi-Fi, tanto a TV Box como o celular, beleza? Aí agora, já sabendo que está conectado na mesma rede Wi-Fi, aí nós vem aqui na TV Box e nós vamos abrir esse app aqui que já vem com ela Um app nativo aqui dela, nós vem aqui em My Apps e nós vamos abrir esse app aqui que ele se chama Miracast Receiver Pronto, nós deixa ele aí aberto, agora nós vem na opção de espelhamento do celular Olha aqui, nesse caso esse celular aqui é só eu descer aqui a tela Tem aqui a opção, ó, transmitir tela, olha aqui Tem essa opçãozinha aqui, transmitir tela Eu vou clicar nessa opção Porém, ainda não apareceu Eu vou vir aqui em mais configurações Vou clicar aqui nos três pontinhos e vou habilitar essa opção aqui, ativar display sem fio Ó, essa função aqui, ativar display sem fio Eu vou estar ativando aqui essa opção Aí agora sim apareceu a TV Box Aí eu vou clicar pra conectar Olha aqui, vocês podem ver aqui, ó Apareceu aqui a TV Box Aí eu vou clicar aqui, conectar Vai estar conectando, ó Vocês vão ver que vai estar aparecendo aqui na TV Box Pronto, galera, olha aqui Já está fazendo aqui o espelhamento, olha aí Vocês podem ver aqui, ó Tudo que eu fizer aqui no celular Vai estar sendo feito aqui na TV Box, olha aí Vocês viram muito fácil aí, galera Que você está conectando, espelhando a tela do celular Na TV Box MXK Pro 4K 5G Se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu!